Salve galera, beleza? Mais um vídeozão Nova atualização do Ficha Brasil, galera Novo jogo de carro relaxado, mano Pra Android Topzera O link do jogo Tá na descrição do vídeo, beleza? Tá pelo Mega Tá super legal, galera, pensando em 37NB Vou deixar também, galera, a página do jogo Pra vocês entrarem lá e curtirem, beleza? Então vamos lá na segunda cidade Pra vocês verem Mano, não sei se a gente ficar esperto Quem não for passar aqui, ó, não passa correndo não Não vai dar bug Vocês vão ter que iniciar o jogo Seu carro tá assim, baixo, ó Você vai deixar mais ou menos sua suspensão Mas dessa altura aqui, ó Se você passar aqui, ó E quem não passar, mano, vai dar tipo um bug Um bang Vocês já viram aí, ó O carro suspendeu pra cima, num grau Passou, você pode rebaixar seu carro já Deixar de boa Saca só o porta-malas do mundo como tá, velho Sonzeira Se pudesse abrir o porta-malas, velho Tava mais chave ainda Mano, tem musa aí Vocês podem ver aí A musguinha tá com X aí, ó Não coloquei pra não dar direito, beleza? Não sei se a musa tem direitos autorais ou não Se tivesse com direito, mano Não dava pra ouvir A minha voz, velho Poxa, acabei descendo aqui A galera tá com bug também, mano Você aperta no freio O carro quer acelerar Você fica descendo toda hora Então vamos lá pra segunda cidade aqui O palio pra vocês verem, beleza? Ó a oficina, galera A oficina não tá funcionando ainda Ainda, beleza? Mano, deixa o like no vídeo aí Se for novo no canal Se inscreva, beleza? Vou lá pegar o palio Já, já eu volto Saca só como tá o palio, galera As rodas bem baixinhas, mano Todas rebaixadas Mano, o palio você não consegue rebaixar, beleza? Aumentar a suspensão, olha aí, ó E ele fica abaixo assim direto, ó Então, mano Na segunda cidade você não vai conseguir entrar com ele, beleza? E vai acabar dando um bug lá Ficando enganchado lá Você não consegue sair, beleza? Então vamos dar um rolezinho aqui de boa Na primeira cidade mesmo Lembrando, galera O link do jogo Na descrição do vídeo, beleza? Página do game também Curte lá E deixa o like no vídeo, galera Não se esqueça de deixar o like, beleza? Se for novo no canal também Se inscreva aí Olha a câmera por dentro do palio também, galera 220 macas Só é louco Vamos ver se o palio consegue subir aqui Essa lombadona, velho Meio que ele tá meio baixo Mas não consegue subir, velho Eu acho que consegue, né? Consegue Ele só não consegue passar, galera Na segunda cidade ali Vou mostrar pra vocês ver Não é mentira, mano Você vem embalado Você consegue subir embalado, velho Olha, galera Ele não consegue subir, velho Porque ele é baixo, ó Fica trampando aí, mano Então, galera Deixe seu like Eu vou mostrar pra vocês